O conflito agrário no Porto do Açú, que se arrasta há quase 10 anos, pode ter um desfecho em breve. A gente vem acompanhando esse drama, né? Os pequenos agricultores de São João da Barra tiveram uma vitória parcial na justiça que reconheceu o direito deles permanecerem numa área ocupada recentemente. As terras tinham sido desapropriadas pelo então governador quem? Tá lá em Bangu, Sérgio Cabral. Pra beneficiar quem? A Ike Batista, que pode voltar a qualquer momento pra cadeia. A reportagem é de Fabiano Martinez e Humberto Nascimento. Pode rodar. Só tem esperança agora que a justiça dê ganho de causa pra vocês? Eu tô com crença que vai ser resolvida agora. O que nós estamos fazendo aqui é pra ver se nós apanhemos a terra de volta, né? Eu não quero dinheiro, o que eu tô querendo é a terra pra nós trabalhar. Seu Reinaldo, de 81 anos, nunca pensou que fosse chegar nessa idade, ainda tendo que lutar pela terra onde trabalhou durante toda a vida. Ele, a mulher e seis dos oito filhos são alguns dos cerca de 100 integrantes do acampamento montado há um mês nas mediações do Porto do Açú, em São João da Barra. A ocupação fica no chamado Distrito Industrial, uma área que originalmente pertencia aos pequenos agricultores da região, que acabaram expulsos das terras numa desapropriação cercada de denúncias de irregularidades. As negociações envolveram o governador Sérgio Cabral e o empresário Ike Batista, conforme mostrou o SBT Rio no início do ano com a série de reportagens Porto da Desilusão. Seu Adeilson perdeu a casa no dia em que o pai dele morreu. Ele estava providenciando o enterro. Meu pai morreu nesse dia, a gente estava agindo no sepultamento dele, eles foram lá seis horas, meu pai tinha morrido cinco e meia, seis horas, invadiram a propriedade e tomaram tudo. No acampamento a estrutura é precária, o que torna a vida bem difícil. Os agricultores fazem um rodízio no local, enquanto uma parte sai para trabalhar no campo, outra fica de vigia. É muito difícil para ter que ficar aqui, você sabe como é muito difícil e é de verdade, mas é obrigado, porque se você quiser recorrer a alguma coisa, para a pessoa tentar pegar o que tem, tem que fazer isso, sofrer. A empresa que atualmente é dona do porto e uma siderúrgica pediram a reintegração de posse, mas na última sexta-feira a justiça deu um prazo de 40 dias para que seja tentado um acordo entre as partes. Um ponto importante da decisão foi a garantia legal de que os agricultores não podem ser incomodados ou impedidos de exercer suas atividades, nem pela polícia e nem pela firma de segurança contratada pelo porto. Durante todo o período que a reportagem esteve no acampamento, um carro da vigilância empresarial ficou parado em frente à entrada, mas não vimos qualquer sinal de hostilidade ou do cerceamento do direito de ir e vir. Já esse agricultor afirma que antes da decisão da justiça, houve intimidação por parte de funcionários da empresa. Vocês estão aqui no acampamento há cerca de um mês. Nesse período vocês sofreram algum tipo de ameaça ou pressão? Já. De quem? Da Sul 7. O que eles fizeram? Eles fizeram jogar o carro em cima de nós, nós saímos fora, senão ele matava nós. Quanto tempo isso? Isso tem o que? Uns seis dias. Seis dias? Vocês chegaram a fazer queixa, registraram algum? Não, não fizemos nada. Porque se a gente vai lá, a justiça não faz nada. Dona Luzia, de 66 anos, sente uma mistura de medo e esperança. A senhora tem medo de ficar no acampamento aqui? Eu tenho. Você tem? Tenho. A senhora tem medo de quê? Eu tenho que podem eles virem e fazer alguma coisa com a gente. Deus alívio, meu Deus, é espanhar as terras da gente de volta, como eu estou querendo. Mas eu acho que não vai espanhar não. Para o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedrovski, que acompanha o conflito no Porto do Açú desde 2009, o acordo entre as partes é inviável. As propostas que eles estão oferecendo são um déjà vu de propostas que não deram certo. E a consequência foi que os agricultores são objetivamente desprovidos dos seus meios de produção e de sobrevivência. A única correção possível aqui para esse caso, para essa situação, é a anulação dos decretos de desapropriação, a volta da terra para os seus proprietários. Fora disso, é continuar o prejuízo social e ambiental que já foi imposto aos habitantes tradicionais aqui da região. Seu Walter, de 90 anos, mesmo cego, passa parte do dia no acampamento. Ele também não acredita em acordo, mas está disposto a brigar pela terra até o último dia da vida dele. Você acha que estão enrolando vocês? Estão enrolando. Quando chegar os 40 dias, quem que resiste mais? Vai pedir mais prazo? Ou esse negócio vai à frente? A nossa justiça hoje, para bem dizer a verdade, eu não estou acreditando mais em notoriedade, não estou acreditando mais em nada não. Porque é tanto ladrão, é tanto ladrão, o pobre hoje vive por temoso. Sacra na história desses caras. A Prumo Logística, responsável pela área do Porto Açú, disse em nota que participou da audiência de conciliação na última sexta-feira e apresentou proposta de reassentamento das famílias fora da área do Distrito Industrial. A empresa afirma que segue empenhada em atrair novas empresas para impulsionar a economia local, aumentando a renda e a arrecadação de impostos e mais. Sobre as supostas ameaças sofridas pelos agricultores, a empresa de segurança Sunset ainda não retornou os telefonemas e os e-mails da produção do SBT Rio ficam só no grilo. Simbora!